Bom pessoal, vou falar um pouco para vocês dessa arma, ela é uma Air Armors TX-200, ela é calibre 4,5, tem a coronha em Walnut, vocês podem ver o desenho dela, como ele é bonito, bem peculiar, diferente, ele tem um desengrinado aqui de escama de peixe, muito bonito, um gatilho super macio, com regulagem em 3 estágios, é, a trava de segurança, aqui mais um desenho desengrinado dele, ele parece uma escama de peixe, meio misturado com couro de cobra, a oxidação dela, é perfeita, brilha como um espelho, é uma arma fantástica, linda, extremamente precisa, Para quem não sabe, ela é uma marca inglesa, da Air Arms, Tem aqui, Made in England, TX-200, iArms, Sobre ela, provisoriamente está instalada uma Lepers 3.9 com objetiva de 50, com Sunshade, um molde único, um aumento muito boa, aguenta bastante recuo, e aí o o o o o